Eu não vou sair daqui Hoje eu tô feliz, tô sem nada na cabeça Eu não vou sair daqui Hoje eu tô feliz, tô sem nada na cabeça Eu não vou sair daqui Até que amanheça Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Aqui Até que amanheça Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Hoje eu tô feliz, tô sem nada na cabeça Eu não vou sair daqui Até que amanheça Hoje eu tô feliz, tô sem nada na cabeça Eu não vou sair daqui Até que amanheça Eu não vou sair daqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL